E aí, tudo tranquilo? Vem ficar dos Dato Aliso para mais um vídeo. Vinícius, Operação 3701. Caixa é conta corrente ou conta poupança? Gente, 3701 da caixa representa conta corrente. A caixa está alterando a Operação 001 para esse código como parte da modernização do seu sistema. Lembrando que esse código de operação deve ser preenchido juntamente com os dados da agência e conta ao realizar operações de transferências e depósitos. Então, a Caixa Econômica está fazendo essa transação aí, trocando o 001 para 3701. E a gente acaba ficando um pouco perdido, mas a gente acaba acostumando depois no final. Bom, eu espero que com isso vocês tenham entendido e se tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se abençoe no canal e até o próximo vídeo, hein? Vale! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!